Fala, galerinha! Beleza? Aula de Física agora comigo, o professor Fontenelle Nari. Vamos que vamos, galerinha! Olha só! Enfim, chegou o dia de anunciar aquele que vai entrar para o hall da fama da nossa Copa Cristão de Palito de Picolé. Olha só, galerinha! Nós já até passamos o segundo, né? O segundo... O problema é o seguinte, galera. A galera não consegue fazer logo o projeto, né? Porque tem material e tal, tem que conseguir. É totalmente compreensível isso. E aí fica me mandando vídeo depois, da data que eu imagino que esteja tudo ok, né? Então, vamos ver se o início do ano, agora a gente já faz todas as projeções de o que vai ser resolvido no decorrer das aulas. Mas enfim, de desafios, né? Mas enfim, vamos lá então para, primeiramente, os destaques que a gente vai trazer aqui para você. Olha na tela, o nosso conteúdo de hoje é questões de movimento vertical. Mas só vamos começar o conteúdo de verdade depois de anunciar o ganhador e os destaques, né, galerinha? Olha só, o nosso primeiro destaque vem para a Lainária Solidade e Conceição, conhecida como modo estudante da professora Luara. Eu não sei se é verdade ou não, mas isso é coisa do professor Francimar, é, meu caro. Lá do Colégio Estadual de Campos Lindos, em Lusiânia. E olha só, cara, pode até não ter ido tão longe o carro dela, mas olha o design de Fórmula 1 que foi feito nesse carro. Ficou top ou não ficou? Ficou muito show de bola. Parabéns para essa galeria aí, Francimar, meu caro, como sempre, arrebentando aí com nossos alunos, beleza? Luai Nara, nossa grande Luara aí do Colégio Estadual Campos Lindos, um abraço, valeu, hein? Show de bola o seu carrinho de picolé. E o nosso próximo destaque aqui, olha, vai para essa menina que é uma gênia, né? Olha só, galerinha. Eles colocaram aqui, ó, um carro, eles fizeram um caminhão, mano. Eu não sei como eles fizeram e dá ré o caminhão, olha lá. Olha lá, eu não sei como é que eles fizeram a mecânica interna. A Isadora, né? Lá da extensão do Josino Silva, tá ok? E a mediadora de Vânia, ok, galerinha? Então, um abração aí para essa turminha aí que arrebentou fazendo esse caminhão aí com fricção. Não sei como é que funciona, eu vou mostrar a parte interna como é que foi feita, né? Depois manda uma foto para a gente, beleza? Um abração, valeu demais. Um outro destaque aí ficaram para os alunos da professora Luana Freitas, lá de São Miguel da Nagoaia, da escola, do Colégio Estadual. Professora Ivânia Maria Ferrazoli, né? São os três alunos aí que desenvolveram os carrinhos com a Hélio, Otávio e o Ítalo. Então, valeu demais. E temos mais uma participação antes dos grandes vitoriosos aí que foi o carro do... Ah, não lembro o nome dele, não está aparecendo aqui para mim, né? Lá da nossa mediadora Márcia Azevedo. Deixa eu ver se vai? Vai. Mostrando o carrinho, indo bem longe, né? E aí eu vou anunciar agora o grande vencedor. Quem será, cara, o grande vencedor desse desafio que eu passei para vocês aí? Para ter uma ideia melhor, né? De velocidade, aceleração. E a gente vai pegar o campeão e depois vai fazer um cálculo para vocês de velocidade utilizando os dados que o campeão mandou para a gente e o vídeo que mandou para a gente, beleza? Então, agora vai na tela. Olha na tela o grande campeão que vai aparecer aqui para a gente. Vai ser... É ele mesmo, meu caro! São... É o João Gabriel, lá com 4 metros e 30 centímetros. E seguindo, inclusive, foi em segundo lugar tanto na disputa geral, quanto lá na escola da Suellen, da nossa cara mediadora Márcia Azevedo. Parabéns para vocês, galerinha! Fico de enviar para vocês o prometido, né? Que é a nossa... A nossa medalha e a coleção de livros, tá ok? Para vocês e show de bola, galerinha! Parabéns, parabéns mesmo! É... eu sei que... Para vocês desenvolverem esses carros, a maioria de vocês, na verdade, né? Não ficaram presos ao que eu falei. Ficou para... Ah, faz só aquele carrinho e tal. Não, foi fazer pesquisa, foi analisar, né? Teve uma galeria aí que fez com rodas maiores e tal. Então, esse carro aqui conseguiu 4 metros e 30 centímetros. Realmente foi muito longe. E aí, depois, eu fiz uma verificação. Todos os vídeos que chegaram que assumiram a primeira colocação, eu tinha muito cuidado de fazer assim, olha, eu preciso da medição, preciso da medição, preciso da medição. E aqui, se você for ver, na verdade, a medição que valeu foi aquela anterior, daquele carrinho anterior. Por isso que eu coloquei aquele vídeo lá, até meio sem muita orientação, né? Mas eu coloquei aquele outro vídeo justamente para que você tivesse a noção de distância, né? E agora, medindo aqui, olha, a gente consegue ver. Sai uma fita de 1,5m. Depois eu contei as cores aqui para verificar se estava certinho, as distâncias, o do medido certinho. E realmente, parabéns, galerinha! Show de bola! E prepare-se aí, que você já tem o segundo desafio. A gente sempre grava com antecedência um pouco, mas você já tem o segundo desafio. Já está gravado. Eu só acho que não passou para vocês ainda, tá certo? Eu acho que vai passar essa semana o segundo desafio. E a gente aqui, na outra semana, na outra semana, é, na outra semana, já está gravando o terceiro desafio. É, meu cara! Então você não pode ficar para trás. Você tem a oportunidade também de entrar no hall da fama da física, meu cara! É! Vamos lá! Aprendendo física comigo. E não para aí, não! Todo mês tem um desafio, né? Esse mês aqui nós vamos ter esse desafio. Nós estamos finalizando aqui... Nós estamos a entrar em maio, né? Tem maio, tem mais um desafio. E depois junho tem mais um. Fechou, galerinha? Então, ficamos por aqui na nossa homenagem aí aos primeiros lugares e aos destaques, né? Que nós tivemos durante essa, toda essa... Tem um vídeo que eu não consegui arrumar esse vídeo. Eu não vou dizer exatamente quem é esse vídeo. Que eu vou trazer na próxima aula. Vou tentar, né? Se eu conseguir abaixar esse cara. É... Que eu quero que vocês vejam essa participação desse mediador. Tá certo? Ele não entrou aqui. Os alunos dele também não entraram. Porque eu não consegui baixar. Eu pedi para ele aí já o vídeo. Mas futuramente, né? Nas próximas aulas deve estar me mandando. E aí eu vou mandar para você. Para a gente poder, né? Ver a empolgação da galera. Beleza? Então, galerinha. Valeu demais. Vamos lá para a gente seguir a nossa aula. Para o nosso conteúdo. Revisão de movimento vertical. Olha lá. Vamos lembrar? O que a gente tem aqui? Um corpo subindo. Quando ele sobe... Opa! Vamos acionar a caneta mágica. Do Goiastec. Então, aqui, ó. Está subindo aqui com uma certa velocidade. Chega no ponto mais alto. Olha, chega no ponto mais alto. Ele lança para cima, né? Ele chega no ponto mais alto com velocidade quanto? De V igual a zero, né? Olha lá. Joga aqui para mim. Aqui na câmera 2. Pode ser na câmera 3. Tanto faz. Aí. Eu pego aqui um controle. Eu não posso deixar cair, né? Porque senão vão me bater, né? Eu vou jogar para cima. Olha lá. Joga para cima. Quando eu jogo para cima aqui, olha. Ele chega no ponto mais alto. E começa a descer. Quando ele chega no ponto mais alto, ele tem que parar. Para depois ele começar o quê? A descer. E quando ele para, quanto é a velocidade dele? Zero, né, galera? Então, a velocidade que eu jogo para cima é a mesma velocidade que ele começa a descer. Beleza, galerinha? Então, vamos lá? Olha só. Olha na tela para mim. Quando esse cara começa a descer, ele chega aqui no chão. Olha, a gente está dizendo na aula passada, né? Com a mesma velocidade que eu lancei ele para cima. Eu lancei ele com uma velocidade, vamos supor, de 30 metros por segundo. Então, ele vai voltar com que velocidade? Com velocidade de 30 metros por segundo. Se ele demorou 3 segundos para subir, ele demora 3 segundos para descer. Mas tem um detalhezinho aí, olha. Para a gente seguir rigorosamente, né? Como esse corpo aqui, olha, estava subindo, ele vai ser 30. Se subindo é 30, então descendo ele tem que ser o quê? Menos 30, porque está contra a orientação da minha trajetória, né? Beleza? Olha lá. Falando mais um pouco disso. Cadê? Vamos para as questões, né, galerinha? Olha lá. Física, você tem que ter as questões, não tem jeito, né? Tudo, né? Você tem que exercitar para você ver se você aprendeu realmente. Então, olha só. A questão fala assim, ó. Um corpo é abandonado de uma altura de 20 metros num local onde a aceleração da gravidade da Terra é dada por g igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Desprezando o atrito, o corpo toca o solo com velocidade d. Vamos lembrar um negócio aqui, olha. Vamos lembrar um negócio aqui. Quais as equações que eu tenho para esse caso? Fontchinelli, não sei as equações. Eu só lembro daquelas equações antigas do movimento uniformemente variado. E qual eram as equações do movimento uniformemente variado? Lá vem você com esse amor teimoso, né? Isso eu falei para vocês. Aquele amor que o homem sempre entrega à mulher e ela fala de tão teimoso que a gente é. Ela fala, lá vem você com esse amor teimoso. Até que ela vê que você realmente a ama. E aí você é fiel, você é sincero, você faz tudo por ela. E aí ela reconhece e começa a te apaixonar por você também. E ela fala assim para você, olha lá. Sei que só você tem o amor que transcende o quadrado dos nossos dois corações. Ah, garoto, agora me deu medo. E por último vem qual? A equação de Torricelli, lembra? A equação de Torricelli, eu tento logo usar essa equação quando eu não tenho o quê na questão? Quando eu não tenho tempo. Se eu não tenho tempo, eu tento usar logo o Torricelli. Só que quando eu vou... Isso aqui é quando eu falo de quê? De M, R, U, V. Só que quando eu falo em movimento vertical, vertical, vertical. Aí eu preciso de quê? Eu preciso mudar. Onde está A, passa a ser G. Onde está S, passa a ser H. Então, bora lá. Olha lá, aonde é que eu vou mudar então? Onde tiver A e onde tiver H. Onde tiver S. Bora lá. A, A e A. Então, vai mudar. Onde mais vai mudar? Onde está S, S e S. Pronto. Vai mudar só esses caras aí. Então, bora lá, mudar? Bora lá. V igual a V zero, não mudou. Mais AT. O A não é A, agora é G. Fonte de L. Mudou de uma aceleração qualquer para uma aceleração da gravidade. Exatamente. Que na Terra, ao nível do mais, eu sei quanto vale. Quanto é que vale? Aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. É esse o valor que eu vou usar sempre que for na superfície da Terra. Beleza? E agora, a outra equação fica como? No lugar de S, passa a ser o quê? H. Então, bora fazer. H igual a H zero mais V zero T mais GT ao quadrado sobre 2. E por último, V ao quadrado igual V zero ao quadrado mais duas vezes onde era A, passa a ser G. E o delta S, passa a ser delta H. Por que, galerinha? Todo lugar que é A, passa a ser G. Todo lugar que é S, passa a ser H. Quando eu comparo o MRV com o quê, galerinha? Com o movimento o quê? Vertical. Beleza? Tem um detalhe. A galerinha estava falando para mim o seguinte, ó. Fontenelle, os alunos estão com dificuldade. Primeira coisa que eu vou te falar para vocês. É normal ter dificuldade nessa parte. Por quê? São várias equações juntas, né? Antes era só essas três aqui, ó. Agora essas três, mais essas três. Então, são seis. Mais aquela do sorvete. Então, são sete. Está certo? Então, a gente tem que distinguir isso aí. É normal que o aluno tenha dificuldade, logo nesse início. E aí, o que eu faço para ele poder não ter dificuldade mais? Primeira coisa. Pega aquelas dez questões que eu fiz e refaz. Primeira coisa é isso. Como refaz? Ah, não entendi. Assiste o vídeo até entender. Beleza? Se tiver dúvida, manda para mim. E depois, tenta fazer sozinho. Refazer. Não estou olhando lá a resolução e vou refazer sozinho. Isso. Exatamente isso. Refaz a primeira vez. Conseguiu fazer todas as questões? Beleza. Aí você pode partir para outras questões. Antes de fazer todas que estão na lista, não adianta se fazer nada. Está bom? Faz a lista primeiro. Aprende da lista. Depois você vai para as outras. Porque a lista já tem toda a explicação detalhada para você nos vídeos. Aí você olha a hora que você quiser. Beleza, galerinha? Nosso tempo já estourou. Ficamos por aqui e até a próxima. Fui! Tchau. 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 Tchau.